Não, não, não tem mais solução Não, 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 não tem mais solução Não, 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 não Não, 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 não tocando nos trabalhos, e acabei entrando há 26 anos atrás no Celebrari, desenvolvendo esse trabalho lá, junto com a banda, e aí comecei a cantar também, virei um dos cantores. É, foi uma surpresa vendo você cantar lá. Foi mais uma diversão dentro do show, porque no Celebrari somos nove, e desses nove, quatro cantores e cinco músicos. Então aí cria essa surpresa dentro do show, de repente um dos cinco músicos aparece também cantando, como cantor principal, para ser mais uma diversão. E aí dentro do show do Celebrari também, do trabalho do Celebrari, eu faço a direção musical, sou responsável por organizar lá a parte das músicas, ensaios, repertórios, essa coisa. Mas, digamos assim, eu sou o que faz a arrumação da casa, da brincadeira, de como a gente vai fazer. E vim fazendo desde, a partir do, antes um pouquinho do primeiro DVD, foi em 2004, eu assumi a direção musical, e desde então estamos lá fazendo isso. E aí também sou violonista, professor também, formado no NEIL, dando aulas em escolas, aulas particulares, e compositor, tenho algumas músicas gravadas também. Trabalhando com algumas cantoras também, como direção musical, baixista e vocalista. Então trabalhei com Mariana Leporazzi, com Ana Rato, a Zana, a Patrícia Mello, uma série de cantoras que eu tive o prazer também de lhe acompanhar, de estar junto aí. Paralelo a esse, a grande maioria paralela ao trabalho do Celebrari, né? E, enfim, gravações também, trabalho com a Zana, que trabalha com música das marcas, não sei se você conhece, Sound Branding, que é um tipo de trabalho também bem interessante. E ela fez um trabalho no Rio de Janeiro que é bem marcante, assim, pra quem anda de transporte público, né? Ela conseguiu fazer o Sound Branding do metrô. Então tem uma musiquinha que toca no metrô lá. Não sei se você já ouviu alguma vez. É um trabalho da Zana. E eu fiz parte aí desse casting de músicos que fez essas gravações com ela. Do Metrô Rio, do VLT, do Aeroporto de Guarulhos, Marca da Pex, algumas coisas, gente. E gravei no disco dela também, que teve duas indicações aí pro Grammy Latino, também. Esteve lá concorrendo com o Edu Lobo. Perdeu pro Edu Lobo, né? Que excelente, né? Deu um sonho de consumo. Enfim, então, assim, eu sempre fiz muitas coisas dentro da música, assim, porque a gente sempre entende música assim, né? Mais do que só como músico, eu sempre... Pra mim, música é uma coisa que engloba a vida toda. Então, sempre me interessei pela composição, por produção musical, por direção, enfim. Tudo que tem a ver com isso, né? E os instrumentos de corda foram a minha entrada, né? Como executante, como performer, né? Dentro desse universo musical, né? Maravilhoso. Ah, legal. Ô, Emerson, me fala, como é que foi o seu começo na música? E com que idade? Você lembra disso? Lembro, lembro totalmente. Inclusive, hoje, revisito um pouco esse começo, que é, pra mim, também muito gratificante, porque eu comecei como músico na escola, comecei a tocar na escola... Na idade, mais ou menos, você lembra? Então, lembro, lembro de tudo. Eu estudava no Franco Brasileiro, ali em Laranjeiras, né? Onde eu moro a vida inteira. E lá no Franco tinha uns saraus anuais, que não existia, não tinha ensino de música no Franco, né? Na época que eu estudei. Mas existia o sarau que era feito pelo Centro Cultural da escola. Então, os alunos se organizavam, né? Pra formar as bandas e fazer essa apresentação anual. Então, em 1986, eu fiz a primeira banda lá, que eu chamei, e acabei sendo chamado, né? Pra participar, como baixista, com 12 anos. Foi a primeira subida no palco. Mas tive influência em casa, assim, meu irmão começou a tocar a bateria também, pelo mesmo motivo, sarau da escola e tal, formou uma bandinha pra tocar. E ele tocou um pouco antes. E aí, parte de familiares dessa mesma banda, que ele fazia parte, né? Tinha um primo mais novo que tava querendo montar uma banda pro sarau. E aí foi a minha entrada. Minha primeira. Eu tava falando isso com meus pais, assim, porque eu não tenho registro dessa apresentação, né? É uma das coisas que hoje em dia é praticamente impossível, né? Você tem um filho que vai subir no palco pra fazer um show, você não tem uma foto, não tem um vídeo, é praticamente impossível. Mas eu não tenho dessa apresentação, eu não tenho. Mas foi quando eu comecei. E aí, digo com alegria, revisito isso hoje, porque hoje eu sou um dos professores de música do Centro Cultural do Franco. Então, eu voltei lá. Quer dizer, na verdade, várias vezes eu tive o retorno no Franco. Quando eu fiz a minha formação de arranjador pelo SIGAM, a Orquestra Laboratório de Arranjo, que era onde você fazia a apresentação de formação, a apresentação da orquestra foi no auditório do Franco. Então, assim, a minha primeira formação musical, assim, fora, né, das coisas que foi nessa Orquestra Laboratório, foi lá no Franco de novo. Então, eu voltei pra minha escola pra poder me formar, fazer a minha primeira formação como músico. E depois, também, com o próprio Celebrari, por uma coincidência também do destino, o Franco ia fazer sua festa, o seu centenário, festa de centenário, e aí ele estava organizando a festa e o Franco procurou o Celebrari pra poder fazer a festa do centenário. Caramba, que legal, sim. Pô, que coisa meio palca. Voltei ao palco onde eu comecei, né, praticamente, assim, tipo, 20 metros de distância de uma coisa da outra lá, onde era o palco que se montava do Centro Cultural pro Saraus, voltando, fazendo a festa do centenário da escola, né. Então, também foi outra coisa deliciosa que eu tive na minha vida. E agora, de novo, como professor lá do Centro Cultural também, volto de novo à minha escola, assim, então é muito legal, né, você tá com essa, manter essa raiz, né, da sua formação e poder, depois, emprestar o seu conhecimento, né, voltar o seu conhecimento pro mesmo lugar. Passar o teu conhecimento pros alunos, né, muito legal, né. Exatamente. É muito legal essa possibilidade de estar de novo, né. Legal. Então, assim, foi assim que começou a brincadeira. E aí não parou mais. Aí foi um sarau atrás do outro, um ano atrás do outro, e pronto. Chegou a ganhar algum sarau? Então, tinha essas premiações, né. É, primeiro lugar, segundo eu me lembro. Isso, então, esse primeiro sarau, a gente, eu não me lembro qual foi a colocação, porque a gente, nós éramos bem mais novos, assim, tinham, digamos assim, na minha época tinha uma defesa, não era, era científico, né, a galera do científico tinha as bandas mais, a galera mais velha que tocava melhor e tal. E a gente era, ainda não tava lá, né, ainda tava chegando lá, né. E aí, eu não lembro como é que foi a colocação. Mas depois desse, a gente tocou no sarau de São Vicente, depois tocou no sarau do São Bento, e no sarau do São Bento, que era o sarau, assim, tipo, top, né, do Rio, que era organizado lá no teatro deles, a minha banda foi convidada a fazer a abertura do sarau. Então, isso pra gente foi a maior, que era uma banda instrumental, inclusive, na época. Sim. Isso pra gente foi a maior premiação, aí, que eu vou querer mais, né, os caras chamarem a gente pra poder abrir, né, tá dando uma chancela aí de que, pô, esses caras tocam bem, né, vamos começar. Legal. Ô, Iverson, em quem você se inspirou na música, cara? Cara, eu tive influência muito grande, né, das bandas dos anos 80, porque tava naquela efervescência do rock Brasil, né, então era onde a gente começava. Eu, meu irmão começou tocando bateria, né, e aí, logo, assim, a guitarra era o instrumento que todo mundo tava, né, ser guitarrista era o lance, né, e aí eu experimentei a guitarra, mas não era o meu lance, assim, né, eu percebi logo os caras, pô, não tá comigo. Aí, um dia, num dos ensaios do meu irmão lá, foi, apareceu um dos integrantes lá, que era o baixista, aí, quando o cara tirou o instrumento da capa, já me deu aquela, assim, opa, peraí, isso aí, esse instrumento aí é diferente. O instrumento é bonito, né, cara? O baixo é ozinho. E foi engraçado pra mim que isso fez todo sentido depois, porque ele chegou um pouquinho atrasado no ensaio, então eles já estavam tocando antes dele chegar. E aí, eu ouvia a música e parecia que a música tinha um vazio, assim, né, e aí, quando ele chegou, ele ligou o baixo e começou a tocar, parece que explicou a música, assim, falou, ah, tá, agora fez sentido. Então, assim, tive uma identificação muito grande com esse sentido do instrumento, né, o baixo é quase que um imã, assim, um elo de ligação com as outras coisas, né, ele conversa com a bateria, conversa com os instrumentos harmônicos, ele faz um, tá num contraponto com a melodia, né, a outra ponta da melodia, digamos assim. Então, isso pra mim deu um clique, pô, esse instrumento é interessante, né, tem a ver. E junto com isso também, eu quando comecei na juventude, a questão da mudança de voz, né, a minha voz mudou muito, assim, eu fiquei com uma voz muito grave. Então, assim, quando eu ouvi o instrumento, parecia que eu tava ouvindo a minha própria voz, né, falei, ah, parece que esse aí é o meu som, né. Então, assim, a minha entrada no baixo foi isso. Então, eu fui influenciado por essas bandas todas dos anos 80, uma influência grande do rock também, que tava muito forte, né, então as bandas todas de rock, na época, tava acontecendo rock em Rio, né, assim, muito forte. E eu tive a oportunidade de ir no rock em Rio no primeiro, de 85, e aí vi lá aquelas bandas todas de heavy metal e rock and roll, né, BCDC, Scorpions, aquelas, né, enfim, os grandes, né, todos da época. Então, isso realmente era uma coisa que me impactou muito, assim, e eu ouvi bastante e toquei muito isso, né, e tirei também muitas músicas do rock Brasil e tal. Então, foi uma influência muito forte em mim até eu começar a ir pro progressivo, aí, enfim, aí eu comecei a perceber que o que eu gostava mais, eu gostava mais, eu tinha uma atração muito grande pelas bandas que tinham baixistas cantores e cantavam. Então, eu tive muita, né, eu ouvi muita coisa do Rush, assim, foi uma banda que me influenciou muito, né, do Jed Lee, como baixista, o Yes, lá com o Chris Squire, cantando também, até realmente descobrir os Beatles, né. E aí, né, quando você descobre o Paul McCartney, parece que o mundo muda, né. Muito muda, né. Pô, peraí, cara. Realmente, esse cara é fantástico, né. E aí, o Paul passou a ser, pra mim, realmente um grande, uma luz, assim, né, de seguir como artista, como músico, como história, como um monte de coisa, né. Acho que existe, né, o mundo da música pré-Beatles e pós-Beatles, assim, né, pra gente, do mundo moderno, né. Então, esses caras todos me influenciaram muito, assim, na minha formação, na minha, né, no meu ser músico, assim, digamos, né. Ah, legal. O Emerson, pra você, qual é a maior dificuldade do músico no Brasil, cara? Como é que você enxerga com... Esquece que, digamos que não tem pandemia. Que é assim, normal. Abstraindo o momento atual, né, que realmente é uma coisa que aflige todo mundo, né. Então, acho que a música, no Brasil, a gente tem uma coisa que parece meio, como se fosse quase uma dicotomia, assim, que é uma coisa meio doida. Que é um país que produz uma das culturas, né, ligadas à música mais ricas do mundo. Parece que não enxerga isso, né, com os olhos como deveria ver. Eu entendo que a música brasileira é uma divisa do país, sabe. É porque a gente fala um pouco, assim, né, coisa meio caricata do brasileiro, né. O que é futebol, samba, futebol, né. É. Mais ou menos isso. Então, assim, a gente fala primeiro a música, né, que tem a ver com samba como uma coisa. Mas a gente sabe que a gente é muito mais do que samba, né, no Brasil. E o mundo sabe disso, né. Mas nós não damos o devido valor a isso. Como uma, realmente, como uma divisa, como uma coisa quase estratégica, né. Como você vê, as grandes potências aí da língua inglesa, né, usam a música como uma situação estratégica que vai, depois, né, garantir ali a sua soberania. E a gente fala inglês hoje não é à toa, né. Muita gente deve a essa cultura do cinema e da música, né. Então, assim, eu acho realmente que o país não enxerga a música como deveria. E por conta disso a gente tem uma série de lacunas, né, dentro da vida do músico. Que dificultam muito, realmente, a vida da gente aqui. Então, acaba assim, de uma certa forma, você tem uma, pode ter uma ligação com a música, né. Como no meu caso, assim, meio holística, né, que você gosta de fazer tudo. E tem outra que você quase é obrigado a fazer isso pra poder sobreviver de música, né. Se você ficar só fazendo uma determinada coisa na música no Brasil. Se você não for, realmente, né, não virar, por exemplo, um virtuoso do instrumento. E não, né, não ser uma coisa realmente fantástica. Que nós temos vários, graças a Deus também. E cada dia nascendo mais, né, essa geração nova aí de músicos está excepcional, excelente. Você não consegue sobreviver de música, né. Você só viver de tocar é realmente muito difícil, né. Não tem essa valorização nesse nível como deveria pra música. Por outro lado, assim, a gente teve um ganho grande, eu acho, que a partir de 2008, quando foi sancionada a lei de obrigatoriedade da volta do ensino de músicas às escolas, né. Que foi também uma coisa muito legal. Que a gente vai ver o reflexo disso daqui a algumas gerações, né. Então, as crianças passando pelo ensino musical, com essa nova vertente que é agora, que é um pouco diferente do que foi na época, né. Quando teve a primeira obrigatoriedade, foi na época do Vila Lobos, né, do canto orfeônico. Então, assim, existia o ensino de música, mas ele existia uma intenção com a música, que era botar as pessoas cantando, né. Os cidadãos cantando, hinos que fizessem louvor à pátria, enfim. Uma série de coisas que estavam envolvidas ali, mas, de qualquer forma, existia a música, né. E aí, hoje em dia, a música retorna como uma ferramenta quase que inigualável de desenvolvimento neurológico. Entende? Então, é uma outra pegada, assim, né. Eu, quando dou aula pros meus alunos na escola, falo, eu não tô ensinando música pra vocês, não. Eu tô ativando o cérebro de vocês. Porque, realmente, tocar um instrumento, né, é uma coisa muito diferente. É uma atividade que não tem paralelo, né, na execução humana. Então, assim, essa geração que tá tendo contato com a música agora, eu acredito, né, dentro do ensino, né, dos professores, como tem sido feito, que vai ajudar muito nessa valorização futura que a música pode ter nas próximas gerações. Entendeu? De enxergar, realmente, a música com o outro. Peraí, é uma outra coisa, é uma atividade verdadeira, profissional, né, que deve ser valorizada e que nós, aqui, produzimos, realmente, uma coisa quase que sem paralelo no mundo também. A quantidade de ritmos e de, enfim, tipos de música que nós temos aqui no Brasil é quase que inigualável, né. A gente não tem um país que tem o tamanho do Brasil que tem uma cultura musical tão rica, né, tão expressiva, né. É verdade. Mandou bem. Ô, Eberto, pra você, você tem alguma profissão paralela de ser músico? Você já falou que é professor, mas você faz alguma outra coisa além de mexer com música? Então, eu tive a minha formação de família, né, minha família toda de comerciantes, né, então meu pai é comerciante até hoje e tal, minha mãe também veio de uma família de comerciantes árabes morando lá na região do Saara, minha mãe morava na República do Líbano, lá no Saara, no centro do Rio, né, então eu tive muito essa formação do comércio. E aí a minha primeira faculdade, por incrível que pareça, paralela à minha incursão em música, foi de administração de empresas. Eu entrei na UESP pra fazer administração de empresas. E não cheguei a concluir, assim, o curso, porque já estava, nesse momento, já estava trabalhando com música bastante. Então chegou o momento que eu tive que fazer uma escolha, assim, ou vou seguir uma coisa ou outra, né. Então, assim, o meu primeiro contrato profissional de música foi assinado pela minha mãe, eu tinha 17 anos, e aí a minha banda estava assinando com a gravadora, eu não podia assinar porque eu era menor, e ela que foi lá assinar o contrato pra mim. Então, assim, desde 17 anos pra frente que eu realmente lido exclusivamente com música, entendeu? E aí também desse, fui abrindo, né, assim, essa coisa dos tentáculos dentro das possibilidades que a música traz, né. Então, assim, o meu desejo de vida é que eu consiga permanecer, né, fazendo isso, né. O mundo vai dizer isso, o mundo pós-pandêmico, né. Ainda assim. Mas realmente não exerci outra coisa, depois que eu botei o pé firme na música, a partir de 17 anos, não exerci outra coisa que não fosse tocar e cantar e compor, qualquer coisa ligada a isso, né. Legal. E fala aí, como é que está hoje o Celebrary, como é que está a banda? Estão parados, chegaram a fazer algumas lives, né, mas pararam com live, como é que está a situação da banda? É, então, é uma coisa complicada porque o Celebrary é uma banda muito grande, né, não é uma banda pequena. E junto da gente, a gente também tem vários, também é outra coisa que as pessoas esquecem um pouco, né. A indústria da música, do entretenimento, ela tem, ela não é feita só de quem sobe do palco, né. Ela é feita de quem faz o palco. Então, assim, junto com a gente, a gente tem muita gente também, né, trabalhando. Uma equipe enorme, né, então, pessoas que estão com a gente também há 26 anos, desde o começo da banda e tal. E, então, assim, para a gente montar um projeto de live, a gente tem que tentar o máximo possível integrar essa, né, essa equipe, trazer essas pessoas que também estão sem trabalhar como nós, né. Então, esse é um esforço que a gente faz. Então, não é fácil, realmente, organizar uma, né, uma live nos moldes que a gente gostaria de fazer. A gente está, é mais um projeto que a gente está tentando aí agora, mais uma para esse ano, né, para tentar fazer. Porque também a gente sempre ficou na expectativa de que as coisas fossem melhorar, né. Então, vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente consegue, né. As pessoas vão estar vacinadas, aí vem a nova cepa, aí não sei o que, aumenta nos números de casos. Então, assim, a gente está, nesse momento, querendo executar mais uma live, pelo menos, agora, né. Meio que para o meio do ano, vamos ver se a gente consegue. Mas, realmente, para a gente foi muito, foi realmente um baque muito grande, né. Porque, no Celebrar, a gente estava fazendo, digamos, pelo menos um show por semana. Então, você imagina uma banda que trabalha há 26 anos, fazendo pelo menos um show por semana, e de uma hora para a hora você fala, agora você não vai mais fazer show, não. É. Para tudo. Para a gente, assim, foi realmente um golpe forte, assim, né. Não só no trabalho, né, financeiramente, mas na vida mesmo, né. Na vida, claro. Você fica habituado com aquele, né, a coisa do show, ela tem uma energia, ela tem todo um processo que, de repente, você chega e fala, agora você não vai ter mais isso na sua vida. Porque você não pode ter, né, nem você, nem as pessoas. Então, acho que isso realmente fez uma, fez uma cisão muito grande no nosso, né, no desenvolvimento, né, de trabalho de todos nós, assim, né. Principalmente quem estava muito ligado, assim, a essa coisa de show como nós estávamos, né. E, mas então, os nossos projetos são esses, assim, agora a gente tentar formatar mais uma live, pelo menos para esse ano, e torcer para a vacinação acelerar, para quem sabe a gente, até o fim do ano, ter, né, ter alguma possibilidade de estar de volta ao palco aqui no Brasil, né. Porque tem vários países que já estão aí fazendo shows, né. Não sei se você já viu, Austrália, que não tem mais casa nenhuma, já está fazendo show. Hoje mesmo vi um post de um amigo nosso, inclusive, que foi um técnico que mixou o segundo DVD do Celebrary, ele está nos Estados Unidos agora, e hoje ele é o técnico da Sheryl Crow. E aí ele viu uma foto dele há pouco tempo aí nas redes sociais, postando lá, primeiro show aberto da Sheryl Crow. Então, assim, muitos lugares que estão com a vacinação avançada, realmente as coisas estão começando a, né, atender a um retorno de uma possível normalidade, né. Então, é o que a gente espera aí até o fim do ano no nosso país, né. Com sorte aí, com um pouquinho mais de vontade política, a gente consiga ver essa luz aí, né, quem sabe. Legal. Bom, Edson, vamos para aquela pergunta final. O fato curioso que marcou a sua carreira, você lembra de alguma coisa aí? Olha, rapaz, a gente, então, dentro da minha carreira inteira, tem muitas coisas, né, interessantes. É, imagina, eles atacaram. Muita história, né, tem muito show, né, digamos que o Celebrary está acima dos 2 mil apresentações, né. Então, muita coisa aconteceu durante essas 2 mil apresentações. Teve um fato curioso que aconteceu diretamente comigo, assim, não foi nem com a banda, que foi realmente uma coisa que me balançou, né, seguindo com essa coisa curiosa, quase engraçada, que a gente, com o Celebrary, a gente foi fazer o lançamento do Terra, do, como é que é? Terra Encantada, né, que lá na Barra, que era um espaço... Aquele parque? Isso, exatamente. Do Terra Encantada. E aí, fomos chamados para fazer essa apresentação, eles montaram um palco numa região lá do Terra Encantada mais profundo, que era depois de uma área, se não me engano, que tinha umas piscinas. Eu não me recordo muito bem, porque eu não lembro que ano que foi, mas já tem bastante tempo, né. E até o parque fechou, né, depois, não continuou, né, suas atividades. Mas, e aí foi montado o palco, a gente passou o som, na hora que foi, que a gente foi começar o show, caiu aquela chuva de verão, Rio de Janeiro, que você não consegue enxergar 10 palmos na frente de nada, né. E começou essa chuva, e a gente, bom, nós estamos aqui, né, não temos o que fazer, temos o que tocar, né. Está na chuva para se engolhar, né. É, só que o público ficou muito distante, né, da gente foi se proteger nas áreas mais distantes, nas casinhas que tinham lá e tal, e vão, enfim, vamos tocar e vamos fazer o nosso show. E aí começamos a fazer o show, e, enfim, teoricamente estava tudo certo. Só que chegou num determinado momento do show, você vê como isso tem tempo, que era uma época que eu estava, que eu cantava também, não se lembrava ainda, com um pedestal, com um microfone de pedestal, de chão, né, já há vários anos eu uso o headset, né, como uma coisa para não ficar, porque o microfone de chão te deixa preso, né, naquele lugar, se você canta, você não pode sair dali, né. E a gente tem a coisa da movimentação do palco, né, das saídas, enfim, e aí o headset ajuda muito nessa performance. Mas nessa época eu ainda usava o microfone de chão, e aí, caindo esse temporal lá, rapaz, em um determinado momento, eu, obviamente, estava sem saber, e ninguém estava sabendo disso, encostei a boca no microfone. Ih, choque! E travou, cara, eu senti, até hoje eu tenho essa sensação, quando eu falo isso dessa história, eu lembro do que aconteceu, eu senti a energia passando da minha boca para a minha mão, e aí a minha mão ficou travada no baixo, nas cordas do baixo. E aí, nessa que fez essa, isso deve ter sido fração de segundo, né, mas aí, e aí deu um estouro no PA, assim, enorme, uma microfonia enorme, nesse momento, até que eu consegui ter alguma consciência e consegui tirar a mão das cordas do instrumento. E aí, nessa que aconteceu isso, eu desabei no chão, assim, pum, dei uma caída e botei a mão, fiquei com a mão, assim, no rosto, abaixado no chão. O vocalista da época me olhou, né, estava na frente, viu aquele estouro, olhou para trás e achou que eu estava caindo na gargalhada, né, ele está rindo, né, do que está acontecendo, olha lá, deu uma microfonia danada, deve ter sido, né, um negócio desgraçado. Só que eu fiquei naquela posição, eu não saí daquela posição. E aí, os caras foram lá, me... Ei, não sei, está tudo bem, não sei o que, pum, aí eu dei uma animada, quando eu abri o olho, assim, estava tudo branco, sabe? Foi um choque feroz, assim, né, e eu tomei, e aí o show parou ali. Nós não continuamos o show depois dali, né, depois desse negócio, aí a gente foi ver, né, por que aconteceu isso? Pô, mas estava aqui no palco, tinha uma goteira do telhado que tinham botado lá no palco, aquelas estruturas de ferro, né, com aquele telhadinho de, sei lá o que, de amianto, sei lá o que. Tinha uma goteira pingando ali na tomada do amplificador do baixo. E aí, cara, e num determinado momento foi, foi, né, foram segundos que foram demorando para acontecer, para gerar aquele curto-circuito, e eu estar no meio daquela coisa de corrente elétrica ali. A goteira podia estar caindo na cabeça do baterista, não teria tanto problema, né? Eu diria, mas ela foi certeira, ela jogou ali, cara, no negócio aí, aconteceu assim. E aí, pô... Ah, pra isso aí, cara... Foi bizarro. Chegou pro hospital ou não, né? Não, então eu não cheguei, mas fiquei lá no camarim, aquela coisa bebendo água em observação. Cara, imagina, cara... Pô, deve ter... E aí, passei uns meses depois, que era uma coisa meio doida, assim, que na hora que eu ia dormir, fechava o olho e deitava assim, tava aquele comecinho do sono, assim, dava um... Sabe? Um choquezinho, assim. Pô, coisa esquisita. Alguns meses eu passei depois com essa sensação. Caramba! E aí, depois também, quando eu ficava olhando muito tempo uma pessoa, assim, dava uma desfocada, aquela que dava desfocada, assim, eu comecei a ver, tipo, aura, sabe? Da pessoa, eu falei, caraca, esse choque aí... Foi danado. Depois parou, essa brincadeira parou, mas foi uma coisa que realmente assustou. Depois eu fui saber de histórias de vários músicos que tiveram isso, né? Inclusive, músicos também de sopro, o Nivaldo Ornella, se não me engano, também, né? Encostou o saxo no microfone, também fez o atendimento, foi jogado a metros pra trás, e se machucou. Tem várias histórias de choques aí que não são muito legais, não, pra coisa da música, né? Não, nem um pouco legal. Então, hoje em dia, eu não passo mais por isso, porque eu já não uso mais amplificador no palco, a gente usa ear monitor, né? Então, não tenho esse risco da tomada mais do baixo, porque também não tenho mais o risco do microfone no chão, porque eu uso o microfone headset, né? Então, esse choque, eu não vou passar de novo com o Celebrares. Mas foi, digamos assim, uma passagem chocante. Legal. Pessoal, esse é Emerson, baixista da Celebrares. Emerson, cara, muito obrigado. Muito legal o bate-papo. Obrigado a vocês, Café, legalmente, cara. Falar com você também é um prazer enorme da gente estreitar aí as nossas histórias, né? Vários músicos também importantíssimos do Brasil passando aí pela conversa contigo, né? Inclusive da banda, né? Também do Celebrares. Vários outros passaram aí, o Xande, a Sabrina. E legal você poder, né? Passar a nossa história aí de vida e de música pra frente, a gente podendo ter o seu canal e essa possibilidade de divulgar mesmo, né? De trocar, né? Essas experiências aí com o público em geral, né? Conhecendo um pouco mais o nosso trabalho e sabendo de quantos músicos maravilhosos nós temos aí. Nós realmente somos uma indústria de músicos maravilhosos no Brasil. É verdade. Falou tudo. Eu que agradeço a possibilidade de falar com você e de trocar e estar junto desse rol de pessoas tão especiais aí que você escolheu. Valeu. Pessoal, Emerson Mardini. Emerson, muito obrigado, cara. Obrigado, Escatelio. Prazerasso, cara. Prazer. Fica com Deus, tá, amigo? Fica comigo. Você também. Tudo de bom. Obrigado. Valeu. Obrigado, Escatelio. E aí